Pra fazer essa receita, eu vou utilizar a abobrinha verde e eu já higienizei bem a casca, porque eu vou utilizar a casca também. Então, eu vou cortar essas duas pontinhas, vira a minha abobrinha nesse sentido, porque é nesse sentido que eu vou fazer o corte. E vou cortar ela bem fina. Vou cortar mais esse pedaço e já vou mostrar pra vocês qual é a espessura que deve ficar. Então, olha só, mais ou menos nessa espessura já tá bom. E isso eu vou fazer com toda a minha abobrinha. Se você for novo aqui no canal, aproveita, clica no botão aqui embaixo e já se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado e vai assistir em primeira mão. Adiciono um pouco de sal, sal a gosto. Eu vou adicionar mais um pouquinho. Também vou adicionar um pouquinho de pimenta em pó, mas isso aí fica a gosto. E vou esfregando as minhas abobrinhas pra entrar o sal dos dois lados em todas elas, como vocês estão vendo aí no vídeo. Aproveita pra me contar aqui nos comentários de qual cidade que você tá me assistindo e qual que é a receita que você quer que eu faça aqui no canal. Com essa parte já finalizada, eu vou reservar as abobrinhas. Em um prato eu vou quebrar dois ovos. E com um garfinho eu vou ir batendo pra misturar bem essa clara e essa gema. Quando chegar nesse ponto aqui já está bom. Adiciono aqui dentro um pouquinho de orégano, um pouquinho de páprica e também mais um pouquinho de sal. Mexa pra misturar bem todos esses ingredientes. E o nosso último ingrediente a ser adicionado aqui dentro vai ser queijo mussarela, que aqui eu tenho 60 gramas de queijo mussarela já ralado. E misturo mais um pouco. Finalizando essa parte, agora eu vou pra mistura das farinhas. Aqui eu vou utilizar a farinha de milho e um pouquinho também de amido de milho, maisena, tá pessoal? Adiciono, porque vai deixar nossa abobrinha mais sequinha e mais crocante. Mexo pra misturar bem essas duas farinhas. E vamos pro processo de como que deve ser feito. Eu pego a minha abobrinha, passo ela primeiro aqui nessa farinha. Passo bem dos dois lados. Vou pegar mais uma aqui pra mostrar pra vocês, ó. Passa bem. Passa bem do outro lado também. E em seguida eu passo a minha abobrinha nessa solução de ovos com queijo. Ó, faço desse jeito, pego um garfinho, coloco assim por cima. E já retiro daqui. Com essa quantidade aqui eu consigo fazer duas abobrinhas pequenas. Fazer mais um aqui pra mostrar pra vocês, ó. Com o garfo eu vou fazendo isso. E em uma frigideira eu coloco um pouquinho de óleo, deixo o óleo aquecer e coloco as minhas abobrinhas. Agora é só esperar dourar. Virar pra fritar do outro lado por mais alguns minutos. E já estão prontas as nossas abobrinhas feitas de um jeito bem diferente e que fica super gostoso. Aproveita pra fazer ainda hoje essa receita aí na sua casa, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like pra apoiar o canal. E eu espero todos vocês no próximo vídeo. E aí Tchau.